Para a Superior Tribunal de Justiça, dano moral por atrasos em voos não é presumido. A indenização só é possível se for comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor. O voo de Brasília a Cuiabá estava marcado para 9h45. Agora está previsto para meio-dia e 40h. A companhia aérea buscou minimizar o transtorno com um voucher de alimentação no restaurante do aeroporto. Mesmo assim, Francisco afirma que deveria ser indenizado por danos morais. Felizmente eu não tenho compromisso, sério. Então eu tenho compromisso de chegar em casa, eu marquei para chegar. Mas eu acho que eles deviam ser penalizados sim, porque penaliza os passageiros quando eles atrasam. Se eles não chegarem no horário, uma hora antes, eles não conseguem fazer check-in, que complica tudo. No final você não viaja e pede a passagem. O caso que chegou ao STJ é bem parecido com o de Francisco. O passageiro estava com voo marcado de Juiz de Fora a São Paulo. O embarque seria às 6h45 da manhã. Mas ele foi realocado em outro voo por volta das 11h. E só chegou ao destino às 2h40 da tarde. O consumidor entrou na justiça alegando danos morais e pediu indenização da companhia aérea. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negaram o pedido. O recurso do passageiro foi julgado pela terceira turma do STJ. A relatora, ministra Nancy Andrigue, afirmou que o passageiro não conseguiu comprovar o dano moral e, por isso, confirmou a decisão do TJ Mineiro de que não cabe em indenização. Segundo a ministra, o julgamento deve levar em conta o esforço da empresa para solucionar o problema. Por exemplo, prestação de informações claras e precisas ou fornecimento de alimentação e hospedagem. Por outro lado, de acordo com a relatora, deve ser verificado se o passageiro perdeu algum compromisso inadiável no destino. Foi o que aconteceu com o Tiago. Tem compromisso marcado lá, tem uma reunião duas horas, era para eu chegar lá meio dia agora, entendeu? Eu paguei mais caro no voo justamente para eu ter um tempo menor entre uma escala e outra, entendeu? Aí agora que eu vou ficar aqui mofando aqui dentro do aeroporto, vai saber que hora que eles vão me colocar num voo para Uberlândia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.